O primeiro foi um golaço, um gol marcado pelo garoto Vítor Bueno, numa bolaça do Thiago Maia para ele, o chapéu para cima do Elton Leite, 1x0 para a equipe do Santos. O segundo gol do Santos, todo mundo participou do gol, até o Vanderlei, com direito ao calcanhar ali do Joel. A bola do Léo Cittadini, que hoje era o articulador do time do Santos, é a definição do Paulinho, 2x0 para a equipe do Santos. Ali, a brincadeira do Paulinho, na sequência ali, cobrança de escanteio do Vítor Bueno, o David Braz subiu, comemorou ali timidamente, mas o gol foi contra do Bruno Silva. Mais uma vez você vê ali a bola tocando na coxa dele, gol da equipe do Botafogo contra o Santos.